Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Flávio Troxá e hoje estou aqui trazendo mais um vídeo Da nossa série de... Minecraft Comodias Minecraft Comodias O primeiro vídeo deu muito certo Muito certo mesmo E no vídeo de hoje galera Eu não achei que o vídeo ia dar tão certo Galera, o roteiro original Era pra eu ter trazido esse vídeo com amigos do Discord E a gente jogando junto em live Só que o problema é que o Aternos não tem todos os mods na 1.7.10 Então não deu certo E parece que o Gabriel já colocou um NPC aqui pra mim Só que ele colocou lá em cima Então vou ter que subir pela escadinha que eu fiz aqui Você viu a roupa dele? Vi uma roupa de vaca O que ele draw? NPC 3187? Um stick e uma terra? Beleza O que é isso? Oi Eu perdi meu arco Você poderia me dar Me dar o arco? Eu ficaria feliz se você me ajudasse Mano Ah, ele me dá aquela coisa da Portal Gun Que da hora Só que você sabe que isso daí também me ataca, né? Então galera, se querem um terceiro episódio dessa série É só deixar o like, se inscrever no canal Pra ativar o sininho pra ver a ação e também E seguir nas redes sociais Facebook e Instagram Tudo na descrição Vamos fazer um arco pra ajudar esse cara, né? Esse NPC que o Bial colocou Eu não vou tirar o mod dos NPCs Porque o Gabriel falou que vai colocar NPCs Novos a cada vez que A cada vez A cada episódio Deixa eu fazer aqui Um machado Pra gente pegar madeira mais rápido Pra fazer uns sticks E aí depois E a tais de aranha Pra matar Aí galera Vocês podem ver que eu também coloquei aqui O mod do Ney Porque eu tava precisando muito Do mod do Ney Eu tava precisando muito Do mod do Ney Aí eu consegui colocar E parece que esse Que esse copper aqui Só faz coisa do 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 Galacticraft E esse lead Só serve pra fazer um Bloco de lead Que bosta Não, sério Que bosta Esse copper aqui Que que ele faz Ah, coisa do Galacticraft Também Que dá pra fazer com ferro Caraca, 52 Coisas que dá pra fazer com ferro E a maioria Galera Vamos tentar fazer uma Portal Gun Ou até uma Gravit Gun Porque vai ser muito legal Ter uma Gravit Gun Tá, Gravit Gun Faz com O olho Enderpeel Uma Glowstone Obsidiana E Iron Wingot Beleza Vamos lá então Sem querer mais episódios É só deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra ver as reações E também Em seguidores sociais Facebook Instagram Tô na descrição O grupo do Discord Vai tá na descrição Também Caso queira bater um papo Comigo lá E vamos lá Vamos fazer um baú Aqui Que galera Eu tão focado Em fazer uma fornalha Esqueci que tinha colocado O mod dos baús Nesse Nesse daqui também Eu tava tão focado Em fazer uma fornalha Que eu até esqueci Que eu coloquei O mod dos baús Nesse aqui também Vamos fazer um baú Normal Só pra guardar Minhas tranqueiras Aqui Vamos guardar Minhas tranqueiras Aqui no baú Eu fiz um machado De pedra Assim do que eu tinha Um de madeira Né Tudo bem Não é como se Não é como se Tivesse Tivesse pedra Em todo lugar Eu vou deixar Esses três Esses três Essas três Essas Esses três Estiques Aqui Que vai ser útil Pra gente fazer Um arco Deixa eu ver Se essa torreta Aqui Que o Que o NPC vai me dar Se tem Crafting Né Que vai Que tem Ah Esquentando Essa torreta E como que faz Ela É obsidian É obsidian Ferro E redstone Caraca Bem facinho De fazer Poxa Pronto 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 Deixei só as coisas Importantes Aqui Deixei Deixei só as coisas Importantes Aqui Vamos lá Eu tava falando Do copper Do industrial craft Mas eu lembrei Que eu nem coloquei O mod Do industrial craft Depois eu coloco Que vai ser muito legal Porque dá pra fazer Espada Com copper Amardura E tem aquele laser Que é muito bom Pra minerar Lembrando que a cada episódio Eu vou atualizando Com mods Novos Dessa vez Coloquei o Ney Porque eu tava Precisando muito Do Ney Pra descobrir O crafting De algumas coisas Tava precisando Muito Desse Ney Tava precisando Muito Desse Ney Aí Agora Que eu tenho Vamos lá Vamos esperar Ficar de noite Aqui Pra pegar Algumas coisas Galera Deixa eu só ver Por que o Por que não tem som Ah A música A música Tá toda com áudio Então por que não tem som Ah Fia Ah Vamos aproveitar Que não tá ficando De noite E vamos fazer Vamos pegar aqui Algumas tochas E vamos E vamos minerar Pronto Pronto Trinta e duas tochas Caraca Tocha Pra caramba Vai que a gente Encontra uma aranha Enquanto tá minerando Vai saber Vai saber Deixa eu pegar Mais picareta Pegar mais picareta Pegar mais picareta Pegar mais picareta Pegar esse copper Também Pegar mais picareta Pegar esse copper Aí eu só precisaria Do rocket base Tá Tá Tim O que que dá pra fazer Com o Tim Além de ser uma internet Esse Team Canister Aí dá pra fazer coisa do Galacticraft É, esse daqui é no mod do Galacticraft Vamos pegar aqui ferro, que ferro vai ser útil A gente fazer um baú de ferro, que pelo menos tem mais que um baú duplo Tem baú de cóper também, mas o baú de cóper é a mesma coisa que o baú de ferro, não vale a pena fazer Deixa eu pegar aqui o baú E fazer aqui o baú de ferro já Deixa eu esquentar aqui os ferros Pronto, aí ó A fornalha de ferro, ela já é um pouquinho mais rápida que a fornalha normal Por isso que eu já fiz a fornalha de ferro aqui Porque vai ser muito legal ter uma fornalha de ferro Pronto, aqui ó Agora vamos aqui fazer O baú de ferro Aê Baú de ferro Hum, eu acho que ele na verdade tem a mesma coisa que o baú duplo Não sei, na verdade Eu acho que ele não quer dizer É Essas as 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 Vamos fazer um baú de cóper também do ladinho do baú de ferro. Só pra quando esse baú de ferro encher, a gente ter outro baú só que de cóper. Não era pra eu ter feito Ender Eye, porque Ender Peel a gente precisa pra alguns craftings. Não era pra eu ter feito Ender Eye. Espera aí, um baú pequeno? Mini Chest. De que mod esse Mini Chest? Ah, não importa. Vamos fazer aqui um baú de cóper. Vamos colocar o baú de cóper aqui. Ele tem o mesmo que o baú de ferro, na verdade acho que até menos. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, é a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa os dois. Que bosta, mano. É a mesma coisa os dois. Galera, já ficou de noite. Mano, se você fosse uma vaca de verdade eu já teria te comido. Ah, eu tava precisando de uma aranha mesmo. Caraca, eu morri e eu lutei a cama. Ah, meu Deus. Eu vou ter que voltar tudo. Pelo menos não perdi meus itens. Já que eu coloquei Equipe Inventor aí no último episódio. Boa. Vamos lá, eu lembro que ficava no bioma de flor. Vamos achar o bioma de flor que a gente já acha a caverna automaticamente. Aí, achamos o bioma de flor. Ali, o bioma de flor ali, ó. Nossa, esqueleto. Ah, achamos você, Otaku Fedido. Toma flechada. Flechada. Deixa eu pegar essa carne de vaca. Ah, Otaku. Fedido. Otaku. Eles tão me seguindo ainda? Ah, é claro que sim, Otaku. Droga. Eles ouvem meus pensamentos. Você não tá pensando, você tá falando, seu Otaku. Ah, mano. Ah, te pegamos, Otaku. Vocês podem ter me pegado. Mas nunca pegaram. Eu ia falar, pegaram minha honra. Meu Deus. Agora eu vou ter que achar o bioma de flor de novo. e achar a caverna. Porque, pelo jeito, não era aquela caverna. Mano, que lag pra matar uma vaca. Que lag pra matar uma vaca. Que lag pra matar uma vaca. Meu Deus. Vamos. Ah, a vaca tá imortal. Então morre, porco. Mano, vamos aproveitar que a gente tá atrás de aranha. E vamos tentar fazer. E vamos tentar achar a aranha logo. E fazer o arco. E fazer uma cama pra gente. Porque a gente precisa. Olha o Luke Block. Obsidiana. Tava precisando disso mesmo. Caraca. Ah, Otaku. Volta aqui, Otaku. Desculpa. Sempre que aparece um esqueleto, eu tenho que fazer a voz dele. Ah, Otaku. Você não vai fugir de mim. Caraca. Esse bioma de flor é muito florido. Caraca. Olha o tanto de flor. Eu sei que a caverna tá depois desse bioma de flor. A gente vai achar a caverna que é a nossa casa. A gente vai achar. Depois eu até coloco o journey map, galera. No próximo episódio eu vou lembrar de colocar o journey map. Pra gente pelo menos marcar o waypoint da nossa casa. Aí a gente nem vai precisar de... Aí a gente nem vai precisar de... Aí a gente nem vai precisar de... E... De... De andar até a casa. Já que é... Já que vai ser só da TP. Pra casa. Sem... Sem levar em consideração que dá pra... Que o... Que o mod do journey map, ele também marca... Ele também marca... O waypoint automaticamente aonde você morreu. Então ajuda muito. Ah, Otaku. Você não vai escapar. Ah, Otaku. Você não vai escapar. Ah, fi. Eu preciso achar a minha caverna. É só seguir a trilha de flores. Que daí a gente acha o bioma de flor. E a caverna tá bem em cima desse bioma. Caraca, eu não lembro dessa parte do bioma de flor, não. Então lembro de ter tanta flor assim. Pelo menos acho que eu tô perto da caverna. Vamos ver. Eu tenho que fazer uma cama também pra renascer na minha casa. Que não é casa. É só uma caverna. Eu vou ainda fazer minha casa. Tá? Eu vou ainda fazer minha casa. Eu só preciso de material pra fazer minha casa e tal. Eu só preciso de material pra fazer minha casa. Eu acho que eu vou fazer minha casa com aquele espilar de quartzo. Vai ser muito legal fazer minha casa com aquele espilar de quartzo. Meu Deus, cadê? Ah, não. Sério que eu perdi minha fornalha boada. Meus itens boados. Ah, não. Tá aqui. Tá aqui. Achei minha casa. Graças ao NPC. Obrigado, Gabriel. Se não, eu nunca teria achado minha casa. Beleza? Mano, eu tenho que fazer uma cama rápido. O problema é que eu não acho ovelha. Nem aranha. Vai que eu acho uma aranha aqui debaixo da caverna. Sempre tem mob debaixo da caverna. Sempre tem mob debaixo da caverna. Vamos ver. Galera. Lembra que eu falei que a gente precisa ir pro Nether? Então... Sabe o Luke Block que me deu obsidiana? Mano, é só procurar pra ver se eu acho o Silex aqui. Vai, mano. Aê! A gente vai poder ir pro Nether logo no segundo episódio. Caraca, a mod do Luke Block ajuda bastante. 21 minutos. Tá, vamos pro Nether. Vamos pro Nether, galera. Vamos pro Nether. Vamos fazer aqui o nosso portal pro Nether. Tá bom que eu não tô nem um pouco preparado pra ir pro Nether. Mas beleza. Vamos lá. Partiu. Só bora. Só bora pro Nether. Ah, enfim. Eu coloquei errado. Eu coloquei errado. Aff, mano, eu coloquei errado. E agora? E agora que eu coloquei errado? Aff, mano, eu coloquei errado o portal. Dá pra colocar mais um bloco aqui. E agora, mano? Ai, meu Deus, eu coloquei mais errado ainda. Mano, vai demorar mil anos. Mas vai. Vai demorar mil anos. Galera, eu vou dar até um corte, um fast motion, pra gente quebrar essa parte. Vai. Vai, vai demorar mil anos. Pronto, galera. Voltei do fast motion. Espero que tenha ficado legal aí a musiquinha, que eu vou colocar na edição, junto com o fast motion. Então, vamos lá. Só deixa eu quebrar essa última obsidiana aqui. E como vocês viram no fast motion, eu quase fui morto por um zumbi, por um bebê zumbi. Ah, espero que tenha colocado... Espero que vocês gostem da musiquinha que eu vou colocar depois. Acho que eu vou colocar uma música de Sonic, porque eu quero que Sonic seja uma marca do canal mesmo. Olha... Galera, eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que a gente tem o portal do Nether quase completo. E a má notícia... E a má notícia... É que a gente não vai poder ir pro Nether. Por causa da minha cagada. Senão a gente já ia pro Nether. Aff... Tá, vamos tentar achar diamante, então. A gente pegar obsidian. Eu não sei quanto tempo de vídeo vai ficar com aquele fast motion. Então, não sei se finalizo por aqui. Como tá na Ubuntu 7.10, não tenho aqui o... Como tá na Ubuntu 7.10, galera, eu não tenho... Eu não tenho como colocar a tocha na outra mão e ir iluminando. Então, eu vou ter que colocar a tocha numa mão. E o resto vai. Caraca, muito copper que a gente tem. Meu Deus. Vamos já fazer aqui, ó. O que a gente precisa de fazer, né. O que a gente tava tentando fazer, né. Que no próximo episódio a gente vai pro Nether. Se eu achar diamante... Achar mais obsidian... Aí vai ser GG. Pronto. Pronto, comi. E chegou o futuro... Eis aqui o futuro... Eis aqui o futuro... A brilhar... É bom demais... Tão longe... Tão longe... Vim... Este vem o universo futuro... Este vem o universo futuro... Por causa da minha cagada, galera... A gente não vai pro Nether nesse episódio... Mas eu queria muito ir pro Nether nesse episódio... Não me levem a mal... Eu queria muito ir pro Nether nesse episódio... Mas não vai dar... Peraí... O que que é esse minério que eu nunca vi? Urânio! Caraca... Eu acho que isso também é do Galacticraft. Só que a gente precisa de ir também... Acho que isso também é do Galacticraft, mano. Depois eu vou estudar o Galacticraft... E vou estudar a fundo... Pra ver se a gente consegue fazer um foguete... E ir pra Lua, tá? Vai ser muito legal ir pra Lua. A gente vai precisar de uma amardura... Pra respirar na Lua também... Por causa que... Não dá pra... Respirar na Lua. O... Pelado. Esse mod... Esse mod do Galacticraft tem até isso, mano. Você tem que usar uma amardura de astronauta... Pra poder respirar na Lua. Isso que eu gosto do Galacticraft. Ele dá... Ele... Além de dar coisa... Tipo, você poder ir pra Lua... Você até precisa de coisa de astronauta... Pra poder ir pra Lua e tal. E essas coisas... Não, não. Galera, eu vou terminando por aqui. Infelizmente, não consegui fazer o Portal do Nether. Por causa da minha cagada. Mas o Portal do Nether tá quase completo aqui. A gente só precisa de mais algumas obsidianas. Por causa da minha cagada. Se não, já teria feito o Portal do Nether aqui. A minha cagada fez o Portal errado. Eu meio que fui na pressa. Não dá pra esquentar esse... Esse urânio no... Na fornalha. Então, vamos deixar ele aqui. Não dá pra esquentar o urânio nessa fornalha. A gente tem que fazer uma fornalha específica. Pra poder esquentar esse urânio. A gente tem que fazer uma fornalha específica do Galacticraft. Tá bom, galera. Galera, eu vou finalizando por aqui. Eu queria fazer uma cama. Pelo menos. Pra finalizar esse episódio com jeito. Pra gente ter como voltar pra caverna. Não precisar de ficar andando até a caverna sempre. Então, galera. No próximo episódio, eu vou colocar o Johnny Map. E vou aproveitar pra colocar mais dois mods. Que vão ser muito legais, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço. Fiquem bem. Fui.